Luna está no primeiro ano do ensino médio e resolveu fazer a prova para começar a se preparar. Assim, quando chegar o último ano, ela já sabe o que esperar. Ah, porque se eu fizer no segundo ano e não saber como funciona a prova, eu vou ter mais ansiedade do que eu já vou ter normal, né? Já a Valsinéia veio tentar pela terceira vez. Ela chegou quase duas horas antes dos portões abrirem para não correr o risco de atrasar. Por causa dos ônibus que às vezes atrasam, né? Então, no dia de prova, a gente tem que antecipar pelo menos uma hora antes. No caso, eu cheguei bem adiantado. Mais de 79 mil amazonenses se inscreveram para fazer o Enem. Além dos candidatos que vão fazer o exame escrito, outros 1.900 vão fazer a versão digital da prova. Ex-professor do ensino médio também veio fazer a prova. Evandro realiza o exame todos os anos para adaptar a metodologia das aulas e preparar os estudantes para conseguir mudar o futuro por meio do estudo. É para ajudar meus alunos, para saber qual a necessidade que cada um precisa para eles terem uma chance melhor quando eles forem fazer o Enem. Para saber a realidade do que está sendo pedido na emenda do Enem. Aí eu preparo minhas aulas de acordo com o que o Enem pediu para preparar eles para o próximo Enem. O apoio dos pais é essencial para quem vai participar do Enem. Por isso, a Mara veio com o filho e ficou até a abertura dos portões para desejar boa prova. É para dar um incentivo, né? Para ele saber que mais tarde o futuro dele depende dele, né? E uma faculdade hoje é muito importante, né? Incentivo pegando lógico na orelha, né? Porque de vez em quando procrastino. De vez em quando eu saboto comigo mesma, mas ela também está aqui para me apoiar. No primeiro dia, os candidatos fazem a prova de linguagem, ciências humanas e a redação. No próximo domingo, é a vez de testar os conhecimentos de ciências da natureza e matemática.